É preciso alimentar dentro de nós a esperança. Estamos num tempo de grandes interrogações, de angústias e problemas. Porém, os problemas devem nos ajudar que nem um trampolim a pegar o impulso para uma vida melhor. Qual é a grande esperança? A grande esperança está em não perder a esperança. A grande esperança é o sol brilhando, as flores coloridas e sempre novas, o ar puro, as águas límpidas, crianças nas ruas, crianças felizes, velhos sorrindo para a vida, animais amigos, pessoas se abraçando no amor, filhos olhando para os pais, pais amando os filhos, humanidade acreditando. A grande esperança, pessoas contentes com a vida, mesa farta, água para todos, médico para todos, pessoas saudando-se, olhando-se, olhos contentes, vida alegre, mãos unindo-se, ajudando-se, palavras inofensivas, verdade respeitada, verdade amada. A grande esperança, terra para todos, casa para todos, igualdade de direitos e deveres, conforto para todos, direito de viver livre, liberdade para ser gente, como a gente deseja, quer e necessita. A grande esperança, que o homem reconheça que é simplesmente o homem, que reconheça que é limitado, frágil, que reconheça que é uma simples criatura, que nada cria, só transforma, que é terreno eterno. A grande esperança, que o homem reconheça que Deus é Deus, que Deus tem o seu lugar, que este lugar é só dele e não do homem, que Deus tem um nome que deve ser respeitado e amado, que Deus é o Criador e tudo mais são criaturas, que tudo converge para Ele, que Ele é tudo, mesmo nada mais existindo. A grande esperança, que o homem seja homem e que Deus seja Deus. Nessa esperança nós caminhamos e a caminhada de nossa vida vai até chegarmos aquilo que a gente espera, a felicidade que nunca acaba. Caminhemos na esperança para chegarmos juntos à felicidade eterna e por aí caminharemos.